Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana estamos continuando uma conversa deliciosa da semana passada sobre permacultura. Uma cultura de trato e relação com o meio e as pessoas que, entre outras coisas, não sabem o que é desperdício ou lixo. Estamos batendo um ótimo papo com dois mestres no assunto, Amanda Frugge, do Instituto Manaterra, e Peter Webb, australiano radicado no Brasil, que é uma das grandes referências da permacultura por aqui. A gente está engatado porque essa conversa está muito boa, mas eu queria tocar com vocês de novo. A gente estava falando no último programa sobre como aplicar isso na cidade. E aí eu vou para uma parte mais técnica, que a gente filosofou bastante no último programa, mas para as pessoas entenderem ainda melhor. Como é que a gente redesenha a cidade pensando na permacultura? Ou quando vai construir ou vai reformular? Porque a gente tem que pensar nisso, né? Começar do zero é uma coisa, agora as cidades já estão aí. Bom, é interessante começar bairro por bairro. Assim, ver quem mora lá. Como que é o dia a dia deles, assim. Se elas estão em casa ou elas estão em um outro bairro, assim. Porque é uma das coisas, a gente passa quase metade da vida dormindo em casa. É uma parte da vida trabalhando, mas assim, é perceber, estudar quem está aonde. Porque a gente, de novo, estamos massificados na cidade. Somos todos iguais, assim mesmo. A gente olha para uma favela e fala, não, são todos notistas. Não é verdade. Aí a gente tem realidades diferentes que são construídas, assim, por contextos. Então, se a gente quer trabalhar em transformar algum tipo de atitude na vida em relação ao consumo, assim, expectativa. Mesmo o processo de se relacionar, a gente tem que saber com quem a gente está falando. A gente não pode falar que todo mundo que mora em São Paulo é paulista. Porque a gente sabe que não é verdade. Se as pessoas, parte da população, vem do norte, sul, leste, oeste, isso tem uma influência sobre o jeito que elas vão se relacionar com a vida. Então, é interessante começar por aí, para ver quem mora aonde. Quais são as realidades dos bairros, assim, não só da cidade como um só. Aí ver o que funciona e o que não funciona. Pode me dar um exemplo, por exemplo, do que poderia esse tipo de informação ajudar? Que poderia funcionar. Aqui não está funcionando tal coisa por conta disso e poderíamos fazer tal coisa. Só para a gente visualizar. A gente pode saber. Tem bairros, assim, que durante o dia, talvez, a maior parte dos homens e mulheres, elas saem do bairro para trabalhar. Pegam um trem, pegam um ônibus, elas vão estar fora do lugar onde elas moram. Aí ficam lá alguém que está cuidando das crianças, ou não, pode ser a televisão que está cuidando das crianças, assim, no mundo inteiro, isso rola, assim. A gente não tem como transformar aquele lugar, porque as pessoas estão ocupadas, a maior parte das suas vidas, viajando, fora. Isso é muito importante. Ou vice-versa, a gente tem a maior parte do tempo, as pessoas estão em casa, só que elas não sabem o que fazer. Assim, a gente tem um mundo que é muito cendido, pessoas que têm uma casa legal, um jardim, têm piscina, têm empregados e tudo, mas elas não sabem o que fazer na vida. As pessoas passam mal por causa disso, assim, elas não têm coragem necessariamente de falar, mas uma das coisas que a Amanda falou no outro programa, as pessoas estão querendo se envolver na vida, porque a gente começa a ver, a gente entregou a responsabilidade para umas pessoas que eram bacanas, falando, não, a gente cuida para você, você cuida da gente, a gente cuida de você, as suas vidas. As pessoas estão se tocando, cara, eu estou pagando imposto, estou doidado, eu não tenho grana para tirar muitas férias, assim, e aí, de repente, elas não estão entregando nada, ainda estou cobrado, assim, então, as pessoas estão acordando e falando, eu quero fazer, eu acho que eu posso fazer um bom trabalho disso ou daquilo, assim. Aí, de novo, a permacultura fala, ah, então, ah, experimenta, assim, o que você quer fazer? Quer cozinhar? Quer cuidar da criança? Quer construir? Quer trabalhar limpando, tipo, reciclando água? Quer plantar? Quer plantar no telhado? Quer plantar no quintal? Quer plantar? Tipo, não sei, mas as pessoas estão acordando para o fato que dá para fazer, elas têm vontade. Não todo mundo, mas muitas pessoas queiram participar. Então, nos bairros, é interessante saber qual é a qualidade do bairro, assim, tem a coleta seletiva ou não? Não, assim, vai pedir para as pessoas reciclarem, assim, no mínimo, só tem que dar as condições para elas poderem, assim, aí falar que não, tudo isso não é que, assim, as pessoas duvidam, assim, tudo vai no mesmo caminhão, o que acontece com isso? Elas estão pedindo para eu separar tudo? E juntam tudo. E juntam tudo. As pessoas têm coerência. Sim. As pessoas têm inteligência, mas elas não são tratadas como seres inteligentes. Então, a inteligência em bairros diferentes vai ser diferente, simplesmente porque são pessoas diferentes morando lá. A gente, geralmente, não sabe isso. Amanda, e dá para aplicar permacultura na área da produção? Da produção de alimentos? Você fala da produção geral? Sim. Assim, para mim, a permacultura, ela é um modo, é uma visão de vida também, é uma visão de mundo, é um modo de enxergar as coisas, então ela se aplica no jeito que você organiza a sua mesa, o seu armário de roupa e numa grande escala também, porque é um jeito de você entender como que você pode otimizar recursos, como que você pode trabalhar com uma máxima eficiência, mas usando mais a sua inteligência, não para gerar mais lucro, digamos assim, ou para tirar mais vantagem, ou para obter o máximo de ganho material daquilo, mas para cuidar desse todo, que é essa nossa casa, bairro, comunidade, planeta. Então, essa questão que já está meio que na responsabilidade social e ambiental das empresas, digamos assim, mas ainda está muito como uma obrigação. Então, precisa deixar de ser obrigação para ser algo que o ser humano ali em questão perceba que é extremamente necessário para a qualidade de vida dele e dos descendentes dele. Então, passa por aquilo que a gente falou um pouco no programa anterior, dessa migração de uma sociedade tão individualista para uma sociedade que valoriza mais o coletivo. Então, claro, não tem como a gente deixar de ser urbano e voltar todo mundo para a roça, não é disso que a gente está falando, mas que tem como mudar muita coisa quando você começa a valorizar coisas diferentes, começa a valorizar a qualidade de vida da pessoa que está trabalhando na sua produção, por exemplo. É engraçado porque as pessoas que se aproximam da permacultura ou que não conhecem, levam sempre, pensam na coisa da natureza mesmo, das plantas ou do manejo de áreas verdes. E aí vai conversar com a gente e a gente fala de pessoas, né? Relação interpessoal. E a gente fala de pessoas o tempo todo. Mas é uma das bases éticas da permacultura, é cuidar das pessoas. Então, pessoas felizes atuando dentro da sua criatividade, do seu propósito, daquilo que as faz feliz, isso é uma garantia de sucesso também para muita coisa. A gente tem uma turma aí, jovens, uma geração, que está muito mais apta a isso. Porque o co-working, o co-isso, o co-aquilo é fantástico. Eles já não querem mais ter carro. O bem é uma coisa quase que inútil, né? Você tem que pegar... Nascem aí os aplicativos de carona e tudo mais, mas são tantas oportunidades. Aparentemente, está muito mais fácil e muito mais comum na vida dos mais jovens essa ideia de colaborar. É só que a gente tem essa parte que o celular não tem cheiro. Ela não tem diferença de textura. Colabora, mas está todo mundo. Ela, sendo que você tem energia na tomada, ela funciona quase sempre. Tipo, de vez em quando o sinal está meio fraco, assim, ou some. Mas, assim, então, a gente tem toda uma geração muito inteligente, muito esperto, mas emocionalmente muito pobre. Tem um monte de gente pulando da janela, se drogando, fazendo N coisas para ver quais são os limites para elas, assim. Porque aí não tem mais limite. A gente entra na internet... Não precisa sentir, não? Porque está faltando sentir algumas coisas, não é não? Aí a gente nasce com sensibilidade, a gente não nasce com o inteleto, a gente nasce com sensibilidade. Aí ela é deixada para trás ao longo desse processo, assim, de escola, universidade, sociedade, para ser bacana, para ser aceito, para ser alguém. Aí essa parte emocional, ninguém aprende. A gente não aprende sobre isso. Aí é simplesmente deixado, assim, que todo mundo vai se arrumar. Mas, na verdade, a parte da nossa autoridade pessoal envolve a nossa sensibilidade. Então, envolve um equilíbrio entre a sensibilidade e o inteleto. Então, a gente pode ter condições de fazer coisas incríveis. Mas, se pergunta para muitas pessoas, eu pergunto nos cursos, o que isso tem a ver com você? O que você sente com isso? É, as pessoas... É, as pessoas... Comigo? Nunca parei para pensar. Nunca fui perguntada assim. Eu existo? Sim, exatamente. A gente, a nossa sociedade não pergunta para as pessoas. Assume que as pessoas estão fazendo coisas. Ou mesmo elas vão fazer. Ah, é um levantamento social, assim, não é? Mas, elas não... Faz pouco. Somos muito diversos, assim. Muito similares, mas muito diversos. Querendo ser positiva, vamos lá. Você é positivo por natureza. Eu sou, é uma coisa poliana que eu não me aguento. Mas, é uma pausa rápida, mas é tão rápida que você nem vai reparar. Fica aí. É, vai para a volta. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de permacultura, com dois mestres no assunto, Amanda Frug e Peter Webb. Bom, eu queria falar com vocês para entender também se tem uma diferença da permacultura para a agroecologia e a agrofazenda. Que são termos até que precisamos explicar. Existe diferença nisso? Porque a permacultura é muito ampla, né? Você aplica em todas as áreas. Mas existe uma diferença? Bom, permacultura, basicamente, é uma forma de planejar. É que eu refiro a permacultura como uma guarda-chuva. Ela abrange tantos facetas. E cada uma é uma ciência em si. Seja assim, tipo, cozinhar, cuidar da minhoca, ter uma agrofloresta, assim, ou qualquer coisa. Então, ela engloba todas elas como elementos criativos que fazem um interface. Elas criam relacionamentos entre coisas. Então, a permacultura engloba elas. Todas elas existem. Fazem parte do mesmo guarda-chuva. Elas fazem parte. Elas podem fazer. É por isso que, tipo, às vezes as pessoas, muitas pessoas falam, ah, faz tempo que estou fazendo permacultura, mas eu nunca ouvi falar esse nome. Assim, aí as pessoas estão lá conectando coisas, fazendo relacionamentos, planejando. Mas o barato do permacultura é planejar, como a Amanda falou umas vezes. Pensar, planejar, assim, de repente, para não só lidar com as consequências. Vamos evitar os rolos que podem acontecer. A gente sabe que não tem essa coisa de tudo vai dar certo. Mas na hora que não está, começa a não dar certo, você tem como pôr o pé no freio sem ninguém levar mal. Aí fala, acho que a gente tem que recuperar. Vamos ver o que a gente faz para, tipo, não entrar no buraco agora. Porque a gente está, é iminente. Aí a nossa sociedade geralmente entra no buraco para depois, assim, ter que gastar ou chamar alguém ou alguém de fora que sabe como fazer, assim. Aí já foi. Não, aí a gente tem que planejar, assim. A gente tem a capacidade de planejar. E com isso a gente consegue, por exemplo, dando um exemplo específico, recuperar um solo degradado. Aí, de novo, é depois do problema acontecido. Mas com esse planejamento, com o trabalho de permacultura, a gente consegue recuperar o que já foi degradado? Sim, consegue, consegue. E a gente já está conseguindo. A gente precisa se basear, de novo, na dinâmica da própria natureza daquele lugar. E também nas pessoas que vão estar ali para cuidar. Para escolher as melhores estratégias. Então, permacultura passa muito também por desenhar. Quando você começa a aprender a permacultura, a primeira coisa que você faz é desenhar. E você desenha para você planejar. Então, você desenha o espaço que você tem e o que você precisa fazer ali. Seja construir ou recuperar uma área ou fazer uma horta. E no desenho, o desenho faz com que você entre em contato com os elementos naturais que estão ali. Então, de onde está vindo o sol? Qual o caminho que o sol faz? Por onde vem a água? Tem lugar que imposta? Tem lugar que alaga? Como que eu aproveito isso? Então, você aprende a otimizar os recursos. Então, dependendo do clima, da inclinação, quais são as melhores espécies para serem usadas? Os melhores consórcios? As melhores combinações de espécies? Dependendo das pessoas que vão cuidar. O Pitch tem um exemplo muito legal que eu pude acompanhar de um lugar que ele está recuperando lá na pedreira. Que tinham muitas pessoas do Nordeste. Pitch, aí você trabalhou com feijão guandu. Esse exemplo é muito bacana porque era uma planta que as pessoas se identificavam. E conta. É só essa coisa de abraçar as pessoas que vão estar trabalhando. Às vezes, a gente precisa de alguém para fazer várias coisas. Não faz tudo. Mas, quando você considera a pessoa, a realidade delas, é impressionante. As pessoas se sentem amparadas. Só como uma planta. Ou, às vezes, uma palavra. O jeito que você chama uma certa coisa. Quando você falou do pensar o sol, pensar de onde vem a luz, de onde vem a água. Quer dizer, também tem que se entender muito mais do que a demanda. Porque eu preciso construir um hospital. Sim. Eu tenho essa demanda. Eu preciso construir um hospital que vai acabar com tantas pessoas que tenham esse terreno. Mas, antes de começar a impor a minha necessidade, a nossa necessidade. É entender toda a necessidade ao redor. O que aquilo pode produzir e tudo. É muito mais só do que um planejamento simples, arquitetônico. Você tem que pensar muito mais do que isso. Aí, ver que é um ponto, quase ponto final, é o hospital. Aí, você pensa no hospital. Mas, assim, dentro de um hospital, que talvez é uma cultura, assim. Aí, você vai ter toda uma clínica que está lá ensinando as pessoas. Ah, como é? Como é? Como é? Também, assim. Depende de como elas podem evitar de entrar no hospital. Em vez de ser só, vamos chamar todo mundo para o hospital. Se o hospital tem que existir, então, parte do hospital deve ser. Aí, parte do hospital, assim, em outros lugares, aí o hospital vai visitar as pessoas. Sim. As pessoas não precisam. Aí, então, ah, então o desenho dela tem que ser um pouco diferente. Porque, parte são pessoas entrando e ficando. Outros são pessoas saindo para aconselhar as outras pessoas, assim. A gente volta na questão da educação, né? Às vezes, a pessoa não sabe. E é fato que eu já vi isso em entrevistas que fiz com as pessoas. Não sabe que tem que tomar água. Não sabe. E não insere isso na vida. Não sabe o básico do caminhar importante para a saúde. E quando ela começa a implantar isso, a hipertensão caiu. Parou de tomar remédio de não sei o que. E com ações muito simples, porque ela teve informação, porque ela teve orientação. Mas também é interessante, assim, porque não são todas as pessoas que precisam da mesma quantidade de água. Só que a gente tem uma coisa que fala, ah, você deveria beber dois litros por dia. Dois litros por dia? Eu quase nunca bebo, assim. Aí, eu conheço um monte de gente. Também eu conheço pessoas, assim, com 105 que morreram fumando. As pessoas não são burros. As pessoas sabem. Aí, enquanto você também generalizar, aí, ao invés de ajudar a pessoa, assim, a refletir a respeito do... Ah, o que está acontecendo comigo? Ah, assim, estou com um pedro no rim. Estou com pouca flexibilidade. A pele está seco. Você fala, ah, bebe um pouco mais água e vê como que fica. Não, você tem que beber. É verdade. É só envolver as pessoas. Volta para personalizar. Aí, o conhecimento, a gente tem tudo. Assim, as pessoas que sabem tudo isso. É só a forma de envolver as pessoas que é importante, assim. Agora, dá para usar a permacultura no nosso modelo agrícola extensivo aqui no Brasil? Também. Que dá, dá, né? Mas tem que mudar bastante coisa. Porque o nosso modelo ainda é muito baseado na monocultura. E a permacultura ensina a gente a plantar tudo junto e misturado. Porque a natureza é assim, né? A natureza, ela cresce várias espécies juntos, né? Então, a gente já sabe, isso não é novidade para ninguém, que o esquema da monocultura está destruindo a natureza muito mais do que favorecendo. Então, o que é possível é, mas precisa de uma grande mudança. Muitas vezes, ela toma a casa, a terra das pessoas. As pessoas são obrigadas a mudar para a cidade, assim, por causa dessa coisa massificada, assim. Então, as pessoas que têm mais conhecimento sobre o ambiente são empurradas fora. Aí, a gente não tem toda a cultura, toda a sabedoria das pessoas que sabem mais sobre aquelas terras. Porque aí, a gente tem pessoas que estudaram agronomia e falam, eu sei mais do que você. Falam, oh, peraí, meu bisavó tirou esse pedaço de terra, assim, da floresta. A gente, nossa família está cultivando, criando aqui, faz gerações. Ah, não, mas você não sabe tanto quanto os cientistas? Isso é burrice, é dar tiro no pé. Aí, a gente continua fazendo isso. A gente dá muito tiro no pé. Então, envolver as pessoas nesse processo. No Brasil, a gente tem um ditado ótimo. Eu olho do dono que engorda o boi. Sim. Aí, envolver mais as pessoas na produção do alimento, em vez de menos, em vez de tanta máquina. Sim. Ele usa a máquina, mas ter as pessoas olhando, tocando, se envolvendo. Aí, tem parte da população, de novo, talvez um quarto da população, é feito para mexer na terra, para cuidar das coisas, assim. Dois terços são feitos para, tem outras intenções, tem outras sensibilidades. Isso é normal. Mas, convidar as pessoas que gostam de mexer com a terra ou com os animais, é falar, ah, vem cá, a gente precisa de vocês. As pessoas, precisa de mim? Alguém precisa de mim? Assim, ah, sim, o que eu posso fazer para te ajudar, assim, muda totalmente a história. Ai, que conversa boa, mas eu vou ter que fazer uma pausa. Rapidinho. Intervalo muito curto, a gente volta já já com o Capital Natural, não sai daí. Voltamos com o Capital Natural, hoje falando de permacultura, com dois mestres no assunto, Amanda Frug e Peter Webb. Queria falar um pouquinho de produção e gastos de energia. Como é que a permacultura se aplica quando a gente fala de energia? Hum, muitos capítulos, ah, indiferente. É, nosso modelo energético ainda muito voltado para hidrelétrica, né? É, sei. Ah, ver quanto luz tem acesa na sua casa. Coisa nada, pouquinho aqui. É, aqui é difícil, não é que precisa, assim. Mas, assim, ah, começa, assim, a gente, muitas dessas coisas, assim, que já fala na sociedade, assim, reduzir, ver quanto gasta. Para você começar a diminuir, assim, o gasto de energia, ao invés de achar que, tipo, tem energia, posso gastar, assim. Aí, começa a ver, ah, os elementos que você tem, assim, que ficam ligados, que tem. Ah, todo mundo tem. Tem geladeira, tem televisão, tem máquina de lavar, tem coisas, assim, mas, ah, presta atenção nessa coisa do consumo delas, assim. Usa a máquina de lavar, não lava com pouca roupa. Lava, tipo, de um jeito que não vai estourar a máquina, mas você não precisa ficar ligando a máquina de lavar. Ver a roupa, assim, depende se você precisa passar toda a roupa, assim, depende se você precisa passar pijama, assim, depende. Não. Não. Isso é uma briga que eu tenho em casa, assim. Não precisa. Porque precisa passar toalha. Não. Não, deixa a toalha, não tem problema. É, sim, então, assim, tem um, é, sim. É, diminuir o consumo de tudo é extremamente necessário, né? Acho que a gente consome demais e isso tá levando a gente a uma falência aí do nosso sistema, né? Somos uma espécie suicida. Acho que a única, por um lado, o ser humano é o mais evoluído porque pensa, por outro lado, é a única espécie suicida, né? Que mata a própria casa, se a gente pensar que o planeta é a nossa casa. Nossa casa não é só o nosso lar. Sim, sim. Mas a água que nos abastece vem de uma floresta que precisa da mata ciliar, que precisa do sistema garantido. A energia que liga o nosso ferro ou que põe luz na lâmpada vem de um sistema que, por um lado, é chamado de energia limpa, vai, porque vem da hidroelétrica, tal, renovável, mas, por outro lado, destrói muito as florestas, cada vez mais e tal. E essa é a minha pergunta. Quer dizer, nessa matriz energética, é melhor mudarmos para outra? O ideal seria solar, mas aí a produção das próprias placas tem lá o seu custo, a energia eólica tem a complexidade dos locais, das aves, enfim, tudo isso. Quer dizer, existe alguma... Seria interessante, pela visão da permacultura, alterar a matriz energética ou vamos trabalhando com isso, mas temos só apenas que reduzir? Acho que dentro da permacultura, ela trabalha em várias frentes ao mesmo tempo. Assim, não tem uma solução, assim, de repente. Aí tem que ver, de novo, o contexto. Não se aplica, né? Não dá para ser massificado. Estamos começando a explorar. No Nordeste, a gente tem várias fazendas com gerador eólico, assim, aí tem outros lugares onde tem as hidroelétricas, assim, outros, assim. Tem uma diversidade, isso que é importante, assim, olhar para essa diversidade, mas só em vez de incentivar o consumo, é mais interessante incentivar como cuidar do gasto, assim. Pois é, é mais inteligente, é um uso mais inteligente. A gente tem, no Brasil, assim, o uso da janela para deixar mais luminosidade entrar. Até relativamente pouco tempo atrás, aí ainda você vai, tipo, na periferia, ver, tipo, o tamanho da janela que a galera tem para comprar, para colocar na sua casa. São janelas pequenas. Coisinha, assim, né? Assim, a grade, assim, às vezes, a grade ocupa metade do espaço, aí você abre a janela e a luz não entra. Assim, então, são condições que eu vendo fora, eu percebo um monte de coisa aqui no Brasil que ainda vieram dos portugueses 500 anos atrás, que não foram modificadas, aí que, na verdade, a gente tem arquitetos e pessoas inteligentes para fazer esse tipo de coisa, assim, Ah, então, eu ponho uma janela grande e entra o frio lá, então eu aprendo a colocar a cortina lá para cortar o frio. Ou eu começo a plantar no lado de fora plantas, assim, que podem, tipo, não fechar a luminosidade e entrar, mas elas protegem contra os ventos frios, assim. Então, todas essas coisas são considerações na turma cultura de poder otimizar os recursos e também diminuir os gastos. Aí sempre está olhando um pouco isso que a Amanda falou. As hidrelétricas, assim, são populações indígenas, elas são florestas, são animais, assim. Aí a gente precisa se preocupar com elas também. Às vezes parece muita coisa, mas na hora que a gente começa a falar para as pessoas que são peritos na geração de energia eólica, Ah, a gente precisa de vocês conversando com as pessoas de hidrelétrica, falando com as pessoas de energia atômica, falando com as pessoas, assim, da massa de carbono, assim. Mas a gente mantém tudo separado, meio que competindo no mercado do comércio. Em vez de pensar que, não, é nosso planeta, é nossa casa a gente está falando. A gente não está querendo que alguém tenha a solução. Não, o que a gente pode fazer? É, essa coisa de diversificar as soluções, a prima cultura ensina muito a gente a trabalhar com soluções locais. Então, a gente não precisa de uma única solução para o país inteiro. A gente precisa, primeiramente, consumir bem menos e pensar em soluções locais. Onde que a gente tem mais vocação para qual tipo de solução. A vocação no sentido do ambiente mesmo, do relevo, do clima, da vegetação que tem ali e também da qualidade das pessoas. Então, diversificar essas soluções faz também com que a gente tenha um olhar mais colaborativo. Porque a gente começa a ver que a minha solução, se eu criei uma solução e ele tem outra solução, a gente não é competidor no mercado. Porque a minha solução vai fazer parte da grande solução e a dele também. Então, nós somos, na verdade, aliados. Porque uma solução única não há. Ela tem que estar descentralizada. Então, é uma mudança de visão. A permacultura tem que fazer parte da aula de arquitetura, da faculdade de arquitetura, né? Sim, a gente tem dentro da permacultura, a gente tem a bioconstrução e a bioarquitetura. Que, digamos que é, assim como o Pitty estava falando, que a permacultura é esse grande guarda-chuva, né? Dentro dela você tem, acho que, tudo. E tem a parte, a área da bioarquitetura que é muito forte. Que a gente já tem profissionais muito bons nessa área, fazendo coisas muito bacanas. Então, que vão realmente trabalhar muito no planejamento de qualquer obra, para aproveitar ao máximo aquele recurso que está ali. Por exemplo, a incidência solar, o vento, né? Ter as janelas no tamanho e direcionadas para um lugar que favoreça a luminosidade. Então, esse trabalho mais longo, essa dedicação mais profunda na parte de planejamento e de estratégia, é um ensinamento muito forte da permacultura. Coisa que na nossa cultura brasileira, brasileiro não é muito de planejar e de criar estratégia, não. A gente é meio de sair fazendo. Essa qualidade fazedora é muito bacana também. Mas a gente precisa também ter essa qualidade de perceber que caprichar num planejamento, ela evita muito problema depois. Faz com que a gente otimize muito a utilização de recursos e que a coisa funcione melhor e de uma forma mais prazerosa. Quando eu vou fazer horta com professora, por exemplo, elas já chegam com as mudas, né? E a terra ainda está dura. Eu falo, gente, todo mundo que pensa em plantar já compra a muda, né? Só que se você cumpra a muda primeiro, aí você vai ter que ficar cuidando da muda, até tua terra estar boa. Então, assim, a gente ainda tem uma visão muito de querer o resultado rápido. Mas a gente precisa aprender a valorizar mais os processos do que os resultados. Porque ao longo dos processos que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente adquire um conhecimento que depois vai, lá na frente vai ser uma inovação, né? É o caminho, é o destino. Exatamente. É que é muito interessante, voltando para o início do outro programa, quando a Amanda falou de educação. Sim. É que eu acho que no Brasil a gente tem que aprender, porque é a natureza do país. Tem alguns lugares onde planejamento é tudo. Na prática é difícil, a pessoa não consegue se colocar, mas no Brasil a gente precisa aprender a brincar seriamente. Seriamente, seriamente, assim, porque as soluções podem vir, via as brincadeiras. Porque a brincadeira, ela tem toda uma direção que você quer levar, mas você não consegue manipular todos os partes. Todos os partes estão lá envolvidos, assim, tipo, procurando uma naturalidade perante uma proposta. Assim, assim, isso é muito mais a natureza do Brasil. Assim, é só, a gente tem que desenvolver isso. Não importar do fora, porque do fora funciona para o fora. O Brasil é muito diferente do Austrália, dos Estados Unidos, da China, da Holanda. Assim, são todos lugares incríveis. Mas aqui... Olha, eu queria vários entrevistados, eu juro, é uma coisa impressionante. Eu queria que vários meus entrevistados virassem minions e se reproduzissem, porque a gente precisa de mais pessoas como vocês, em várias, em grande escala, porque a gente começa a resolver, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, obrigado pelo que vocês fazem, de verdade, parabéns. Mas o programa fica por aqui, dessa vez encerramos o assunto, mas eu agradeço nossos dois convidados, Amanda Frug, empreendedora social, fundadora do Instituto Humano na Terra e o Peter Webb, australiano, radicado aqui no Brasil, consultor ambiental e um dos grandes nomes da permacultura por aqui. Se você perdeu o programa da semana passada, não esqueça, dá uma olhada na internet, convido você a continuar conosco, acesse a nossa página no Facebook, reveja todos os nossos vídeos no YouTube e no portal band.com.br. Fique conectado. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.